Pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, agora eu vou mostrar para vocês o novo Lexus NX300H, uma versão híbrida da Toyota. Então já se inscreva no canal, já dê seu like e confira tudo aí sobre essa linha 2019, que tem algumas mudanças comparada aí à versão NX200T, a 2.0 turbo. Então essa daqui é uma versão F-Sport, topo de linha, ele tem a mesma base do Toyota RAV4, então algumas semelhanças aí vocês vão ver, principalmente em parte de motorização. Então eu quero chegar aqui e mostrar para vocês esse modelo que é branco pérola, ele tem algumas novidades com relação à parte de seta, lanternas também, que tem um efeito contínuo bem interessante. Essa versão F-Sport vem com os três projetores aqui, todos em LED, com a luz de DRL aqui, que também faz a parte da seta. Então eu vou mostrar aqui para vocês o efeito contínuo da seta aí, bem interessante também. Essa versão tem esses detalhes no estilo aqui, grafite, bem bonito, com esse estilo da grade aqui no Gunmetal, também aí formando um design bem interessante. Luz de DRL na parte inferior aqui, a gente tem o efeito em LED, com esse detalhe aqui, simulando aí um prata fosco. Todo carro híbrido da Lexus, assim como os Toyotas, tem esse detalhe aqui azulado. E aqui seria uma câmera 360, coisa que não vem para o mercado brasileiro. Você tem o sensor aqui dianteiro, no caso dessa versão, vai ficar aqui de frente com o modelo aí para vocês poderem ver tudo sobre o Lexus NX300H, uma versão híbrida. Agora todo o Lexus no Brasil é híbrido, ao contrário do que vinha antes, a partir de agora, todo o modelo Lexus é híbrido. Então, mostrando aqui os detalhes para vocês, vamos chegar aqui na parte lateral, ficando bem mais aqui de frente com o modelo. Para vocês verem esse estilo de grade da Lexus, que é bem característico. E a versão F-Sport, você tem esse trabalho aqui um pouco mais esportivo e não aquelas grades horizontais, como acontece nas versões Luxury, por exemplo. O que também acompanha a parte aqui da entrada de ar lateral, que ajuda ali na resfriação dos freios. Então, notem que é um carro sem muitos vincos, você tem apenas esse vinco que acompanha aqui, chegando na coluna A posicionada ali. Então, ficando aqui meio em 3 quartos, chegando aqui nas rodas de liga leva desse modelo. Sempre os modelos da Toyota que vem importado do Japão, conta com os pneus Yokohama. Então, é um pneu 225, perfil 60, aro 18, no caso da versão F-Sport. Detalhe aí, prata com o preto, com o diamantado, realmente muito bacana. Como todo crossover, você tem esse detalhe aqui nas caixas de roda em plástico natural, assim como a parte inferior também. E o nome Hybrid ali na parte inferior, que eu já vou mostrar. Aqui, a nomenclatura F-Sport, todo o modelo Lexus conta com esse design. Vamos trancar aqui para rebater os retrovisores, né? Então, você tem esse detalhe aqui cromado, com repetidor de seto. Na versão F-Sport, ele é preto. E ele também conta com o teto solar panorâmico, exclusivo dessa versão aqui também, F-Sport. Essa é a chave do Lexus, muito parecido com os modelos da Toyota também, né? Ainda mais porque é a divisão de luxo. Apertando aqui, a gente tranca ao rebatimento do retrovisor e colocando a mão aqui dentro, a gente destranca. Outra curiosidade é que os vidros dianteiros, né? O vidro do motorista, passageiro e para-brisa, eles são mais grossos, com proteção UV e também são hidrofóbicos. O que ajuda aí a passar água com mais facilidade e secar o vidro também bem mais rápido. Então, aqui ó, ficando um pouco mais distante, mostrando bem de perfil, notem os vincos aqui na parte inferior, esse que segue aqui em cima e um que passa pela lanterna maçaneta. Depois ele morre e aparece de novo ali em cima, quase ligando com a coluna A do carro também. Como todo modelo mais luxuoso, você tem uma marção cromada em volta dos vidros também, bem característico. E notem que não é um carro que tem rack, né? A gente costuma ter SUVs com algum tipo de rack na parte superior, esse aqui no caso aí não conta. Chegando aqui na parte traseira do modelo, ali a gente tem o tanque, né? Do modelo com a gasolina, né? Do motor 2.5 que eu já vou mostrar. Porém, ele não é um carro plug-in, ele mesmo se regenera, assim como o Prius, o próprio Lexus CT200H, que é um carro de mais tradição aqui no mercado interno. Então você não tem um sistema plug-in pro Brasil. Existem carros plug-ins, né? Da Lexus fora do mercado brasileiro, mas aqui a Toyota deixa esse sistema regenerativo por conta do carro mesmo, que acaba ficando até mais fácil ainda hoje, né? Pela infraestrutura do Brasil. Chegando aqui na parte traseira, a versão facelift, né? Conta com uma lanterna aqui com design mais contínuo da luz de freio, que eu vou mostrar depois no vídeo, no final do vídeo aceso. E aqui a gente tem o detalhe contínuo da seta na parte traseira também, aí fazendo um visual bem interessante. Mais uma vez, por conta do modelo híbrido, você sempre tem esse detalhe azul por volta aqui do símbolo da Lexus. E o próprio nome também tem o detalhe azulado 300H, aí no caso desse modelo, que tem três motores, eu já vou contar pra vocês. Então, parte traseira a gente tem aí câmera de réis em sorte de acionamento, mais uma vez o detalhe gameto que acompanha na grade frontal lá que eu mostrei pra vocês. E por se tratar de um modelo híbrido, notem que não há saídas de escape aparente, né? Uma coisa aí bem tradicional desse tipo de modelo. Então, destravando e segurando aqui o porta-malas, a gente tem o porta-malas elétrico desse modelo. Então, aí a abertura. Iluminação interna aqui em LED com uma tomada 12 volts posicionada aqui também. Aqui, a gente tem aí alguns baús, né? O step fica na parte inferior, então vamos mostrar aqui pra vocês. Então, aí um step de rodagem, né? Vocês sempre perguntam da parte do step. E notem, né? A forração aqui é bem grossa, justamente pra auxiliar aí no isolamento acústico desse modelo. Aqui a gente tem o subwoofer, é um sistema de som Pioneer, né? Apesar da Lexus não divulgar, são alto-falantes da Pioneer. E aqui são duas opções, você pode fechar e trancar, ou apenas fechar o porta-malas. Então, fechando e trancando, ele já avisa que vai trancar e notem que os retrovisores vão rebater também, confirmando essa função. Então, ele assenta, tranca e o retrovisor lá fecha. No caso desse modelo aqui, que é um pouco mais luxuoso, você tem o sistema que lese nas quatro portas. Então, você pode abrir a porta traseira também sem o auxílio da chave. Aqui a gente tem o acabamento todo em soft touch, com essa costura aqui prateada. Esse detalhe aqui em prata, né? Metal. Mais um detalhe aqui meio gunmetal, que acompanha as maçanetas também. Os alto-falantes têm armação cromada, né? Essa versão aqui é F-Sport. E ele vem com acabamento em dois tons. Já vou mostrar ali pra vocês, mas há uma costura aqui branca também. E da metade da porta pra baixo, a gente tem o aplique todo em plástico duro. Aqui a gente tem o ajuste do encosto traseiro, né? Que no caso aqui é banco revestido em couro em dois tons, né? O branco com o preto, sendo perfurado, fazendo um visual aí bastante bonito. Apoio de cabeça, cinto de três pontos pra todos os ocupantes. Com aqui a gente tem um porta-copos, posicionados aqui. Isofix também, enfim, segurança sempre importante. O teto solar é panorâmico nessa versão, sem abertura. A versão luxury você tem apenas o sistema escotilha. E nesse daqui você tem um teto maior, com acabamento em tecido preto também, fazendo um visual bem mais esportivo. Iluminação interna aqui em LED, nessa versão. E o terceiro cinto fica posicionado exatamente aqui, né? Dessa forma. O espaço aqui já está ajustado pra minha altura, então notem que é um SUV compacto. Você tem aí um ajuste interessante, fica bem na conta. Eu tenho 1,75m, né? Sempre reforço. Saídas de ar aqui traseira, porém sem função de USB na parte traseira, nada do gênero. E aqui você tem o mesmo detalhe, né? Que acompanha nas molduras ali do modelo também. Uma rápida passagem aqui pelo console. Mostrando aí pra vocês um pouco mais do Lexus NX300H. O modelo vem com airbags de cortina, enfim. Muito bem equipado. Vamos chegar aqui na parte dianteira do modelo. Então aqui você tem acabamento soft touch mais uma vez, com a costura aqui branca, como acontece na parte traseira. Mais um detalhe aqui em alumínio. Com esse detalhe aqui meio gameto, que acompanha nas maçanetas. Ali na moldura do falante também. Você tem três memórias do banco elétrico pro motorista, sendo elétrico pro passageiro sem memória. Então não tem os bancos, fazendo um design bem bonito realmente. Então aqui você tem ajuste de altura, enfim, encosto e lombar exclusivo para o motorista. Passageiro não tem ajuste de lombar. Uma soleira escrita aqui Lexus. Você tem ajuste do retrovisor com rebatimento automático. Notem que há umas molduras cromadas aqui, né? Porque é vidro elétrico automático nas quatro portas, travas, enfim. E aqui algumas funções que não vêm pro Brasil. A gente tem apenas a abertura do porta-malas, né? Ali as pedaleiras, fazendo um visual bem bonito. Inclusive o tapete bem escrito F-Sport. Aqui ajuste da iluminação interna com o odômetro e trip. E o volante tem ajuste elétrico. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, que ele tem o sistema conforto. Então eu vou apertar aqui o botão pra ligar o carro. E notem que automaticamente o carro se adequa à minha posição de dirigir. Então, sentando aqui, vamos fechar a porta. A chave a gente pode pôr aonde a gente quiser, já que é partida por botão. E aqui é uma curiosidade, já vou até mostrar pra vocês. Há um porta-objetos e um espelhinho também aí, bem interessante. Então, notem que tudo é revestido em couro, já vou mostrar. Apertando aqui, notem que o carro já está ligado, né? Ele escreve o R ali, apesar de ser um sistema híbrido, né? Notem que o carro já está totalmente ligado, pronto pra uso também. Então, aqui em cima a gente tem acabamento soft touch. Só vamos tirar aqui o ventilador do microfone. Então aqui, acabamento soft touch com a costura, que acompanha toda a parte do console, vindo aqui embaixo também. Notem que aqui a gente já tem acabamento em plástico duro. Aqui, por conta dos joelhos, né? A gente tem acabamento também soft com a costura, o que acompanha aqui. Aqui é um apoio, né? Pra você poder manusear o trackpad da central multimídia. Já vou mostrar isso pra vocês. Aqui, um carregador por indução. Você sempre aperta aqui pra ligar. Então, mostrando aqui. E aqui, um porta-objetos com duas tomadas USB, uma auxiliar. Lembrando que a Toyota não põe Apple CarPlay nem Android Auto em seus modelos aqui vendidos no Brasil. Uma tomada 12 volts. Vamos fechar aqui. Por conta já desse apoio, você não tem aqui a esteira corrediça. Mais um detalhe aqui que acompanha na mesma cor da maçaneta, porém mais fosco justamente pra não dar reflexo, né? Notem que esses detalhes aqui são da mesma tonalidade, mas fosco justamente pra não dar reflexo para o motorista. A manopla da transmissão aqui, CVT, no caso, com trocas virtuais. A gente tá falando de um modelo híbrido, né? Já vou mostrar isso pra vocês. O modo IV e controle de tração e estabilidade. Então, o IV, quando tem bastante bateria, né? Então, aqui ficam as baterias. Quanto ela estiver bem carregada, você consegue usar o modelo 100% elétrico. Mas, como se trata de um modelo híbrido, não é tão a real proposta desse modelo. Você consegue fazer trechos bem curtos, mais ou menos aí de 10 quilômetros, mas é 100% elétrico. Você tem aqui o sistema Auto Hold, né? Aqui você também tem freio de mão eletrônico. Então, você pode ajustar tudo por aqui. Os modos de condução. Apenas a versão F Sport, você tem aqui o modo Eco, o modo normal e também aqui o modo Sport. No caso da função Sport, ele tem ajuste de suspensão, deixando o carro um pouco mais firme. E também um emulador aqui dentro, fazendo um ronco bem bacana, né? Assim, já que a proposta do carro é ser mais esportiva, né? A linha Lexus, principalmente nessa versão NX, tem uma proposta de uma pegada mais agressiva, né? Em design. Você tem um emulador de som aí bem interessante, simulando as trocas de marcha também, apesar de ser um carro CVT. Então, notem que há mudanças no painel, né? Então, você pode ajustar dessa forma. Mostrando aqui pra vocês. Notem que tá piscando um pouco, daqui a pouco eu vou pra outra câmera e mostrar os detalhes aqui desse painel e também da central multimídia. Então, aqui a gente tem a partida por botão, banco aquecido e banco ventilado, os comandos físicos do ar-condicionado. Então, aqui você tem os comandos de força do vento, temperatura, enfim, ajuste aqui de direção do ar, posicionados aqui. E temperatura pro lado do passageiro também. Aqui a abertura, né? Simples aqui das saídas de ar desse carro. E aqui o trackpad, você manuseia como se fosse um mouse mesmo, bem interessante. Eu vou colocar outra câmera porque essa aqui tá fazendo um pouco de reflexo pra mostrar pra vocês aí o funcionamento aqui da central multimídia. Então, aqui na central multimídia, a gente tem acesso aqui ao menu, onde a gente tem a parte de climatização também do carro. Não tem a parte de temperatura, você pode tirar, deixando uma tela maior ou dividindo aqui também. E aqui você pode customizar essa região. Então, você pode fazer dessa forma. Eu particularmente acho bem legal essa parte, que ele mostra bem o consumo e você pode ajustar aqui. Notem ali a autonomia de 571 km ainda pra esse modelo. Já aqui nos demais, a gente tem comandos rápidos, como parte aqui do AM e FM. Posicionado aqui. Parte de mídia, conexão Bluetooth. Ele também tem TV digital, no caso desse modelo. Então, se a gente chegar aqui em fonte, notem aqui a TV digital também pra esse carro. Mas, a gente sabe que a gente só consegue ver a TV digital com o veículo parado, com o carro andando. Essa função fica indisponível. Então, mais algumas funções. Aqui a gente tem o mapa. E, se a gente tirar, fica um GPS bem grande também. Faltando apenas aí, realmente, Apple CarPlay e Android Auto, que acaba fazendo um pouco mais de falta. Aqui você pode ajustar pra norte, enfim, ou no sistema 3D. Notem que os prédios também, né? Apenas a silhueta dos prédios ficam em 3D também, fazendo um visual bem legal. Aqui a gente tem mais algumas partes de configuração do carro. Enfim, a gente pode alterar força do touch também, enfim. Uma série de funções, né? Com a própria cor do tema também. Enfim, uma tela bem customizável nesse sentido. Muito parecido também com o sistema do Camry, né? Que é uma versão de luxo, né? O Toyota mais luxuoso também à venda aqui no mercado brasileiro. Aqui a gente tem o porta-luvas com acabamento forrado, né? Aqui justamente pra diminuir barulho. Enfim, não correr risco de ficar riscando nada que você coloque aqui dentro. Também bem interessante. Aqui a gente tem a luz do modelo. Que é por toque apenas, como a gente já conheceu no primeiro Land Rover Evoque, né? Praticamente foi o Land Rover que estreou esse tipo de função. Então, mostrando aqui pra vocês esse detalhe. Você tem o retrovisor aqui fotocrômico e a esteira do teto solar, que mais uma vez não tem abertura, né? Ele é apenas essa função por esteira, que é relativamente grossa. Você passa a mão, ela é fina, mas você nota que ela serve bem aí pra segurar o calor do modelo. Então, abrindo aqui. E aqui é uma curiosidade, né? Apesar de tanta iluminação em LED, você tem uma luz aqui amarela, né? Simples pra esse modelo. O microfone da conversação aqui por Bluetooth fica posicionado bem no motorista também. O volante aqui com os comandos do painel de instrumentos, que enfim, eu vou mostrar daqui a pouco. Tô aqui no painel de instrumentos. Você tem as funções Sport, no caso aqui que mostra conta giros. E a função Eco, né? Notem ali que altera o painel também. Ele fica de vermelho pra azul. E aqui a gente tem o ajuste do computador de borda. Cheando pouco com o carro ainda, por isso uma média bem baixa. Então a gente tem o velocímetro digital, uma das coisas raras em carros da Toyota. Parte aqui do GPS. Áudio. Piloto automático, né? E alguns avisos de mensagem também. Mostrando aqui nesse painel de instrumentos do modelo. Aqui comandos de mídia, né? Atendimento de chamadas, comandos por voz. Piloto automático. Pedal shifts, né? Que ele simula aí sete velocidades. Sensor de chuva. E aqui acendimento automático dos faróis também. Então agora eu vou sair do carro e mostrar pra vocês aí a motorização e tudo do modelo aceso também. Então vamos acender aqui os faróis. Deixar a luz de neblina também acesa. Pra mostrar tudo sobre a motorização deste modelo aqui. Que conta com três motores. Então chegando aqui na parte dianteira. Vamos mostrar aqui a motorização do modelo. Então aí, Lexus Hybrid Drive, né? Você tem as baterias aqui. Então notem os chicotes, bem diferente. Uma capa bem interessante. Então mostrando tudo sobre esse modelo. Ele é um 2.5, mesmo da RAV4. Com 155 cavalos de potência. Mais um propulsor elétrico de 143 cavalos. E outro motor elétrico apenas pras rodas traseiras. Né? De mais aí, é 67 cavalos. No geral, apesar de tantos números, a potência combinada desse modelo é de 194 cavalos. Com quase 30 de torque. Realmente aí poderia ter um torque mais interessante. O que não faz dele uma boa média de consumo. Fazendo uma média aí mais ou menos de 12 na cidade, 11 na estrada. Acaba bebendo bastante. Lembrando que é a tração integral. Já que você tem um motor elétrico pra parte traseira. Com 0 a 100 em 9.2 segundos. Então fechando aqui. Ficando bem de frente com o modelo. Mostrando aí a iluminação do carro. Realmente faz uma cara bem invocada, né? Os modelos da Lexus com o parol de neblina ali na parte inferior. Daqui a pouco eu deixo apenas o DRL aceso, né? Pra ele não ficar piscando como vocês estão vendo. Vou chegar aqui na parte traseira e mostrar a iluminação também do carro. Então aqui notem o design contínuo, né? Que eu falei pra vocês da lanterna agora. Fazendo um visual bem interessante. E do lado direito aqui a gente tem a lâmpada de ré. E do lado esquerdo apenas a luz de neblina. Então aí fazendo um visual bem interessante também. Essa versão aqui do Lexus que vocês estão vendo. Essa daqui é a NX300H F-Sport. A versão mais cara hoje à venda no mercado brasileiro. Está à venda por R$260 mil, né? Igual vocês estão vendo. A versão Luxury parte mais ou menos aí de R$230 mil. Então você tem um bom salto. Mas também você tem muitos itens diferentes, né? Entre uma versão e outra. Essa daqui você tem um red-up display, teto panorâmico, rodas exclusivas, a grade, enfim. Você tem um sistema de som melhor também comparado à versão mais simples, a Luxury. Por isso o salto aí de preço também bem interessante. Lembrando mais uma vez, ele é um modelo 100% japonês. Aproveita também e confira o nosso vídeo teste. Onde a gente conta sobre o comportamento dinâmico desse modelo. E se inscreva no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo do Falando de Cala.